O que é isso aí, mano? E galera, no vídeo aqui, velho, eu quero falar com todos vocês, velho, será que realmente fomos enganados, velho? Porque, basicamente, todo mundo sabe que no evento do KSI tinha aqueles itens limited, sim, e eles até agora não ficou limited, velho. Mas calma, vou explicar melhor pra vocês esse vídeo e pode ser que eles ainda tenham chance de ficar limited, velho. Sim, exatamente. Bora pro vídeo. Mas é claro, velho, se esse botão ainda tá vermelho pra você, velho, clica nele, clica no sininho, clica em todas pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? E é o seguinte, galera, basicamente, se você não sabe, aqui nesse evento do KSI, simplesmente tá escrito até aqui na parede, vocês podem tá vendo, limited, velho, que sim, mano, muita gente, mas muita gente achou que esses três itens iriam virar limited no Roblox, velho. E, por exemplo, velho, eu posso dar um exemplo disso, que a luva, a gente foi a primeira coisa que a gente comprou e até agora ela não virou item limited, velho. E, provavelmente, você deve estar se perguntando assim, meu Deus do céu, Mr. Roy, será que eu realmente gastei meu Subox à toa? O que será que eu faço agora? Como é que dá reembolso, Mr. Roy? Meu Deus do céu, velho, essa luva é muito feia, velho. Calma, vou estar explicando melhor pra vocês o que que tá acontecendo. A Mariane acabou falando aqui no Twitter o seguinte, RN Notícias, estou pensando que nesse evento do KSI, os itens tem um limite de tempo, perdi 75 Robux devido à desinformação. Os itens são limitados pelo tempo ou se tornarão realmente limiteds? O que que ela quis dizer com isso? Ela simplesmente acha que esses itens aqui vão ficar apenas por tempo limitado pra você comprar, e não que eles não vão virar limited. Mas calma, velho, olha só o que que o RN Notícias acabou falando o seguinte, velho. E os itens simplesmente vão se tornar limiteds na segunda-feira. Sim, exatamente. Esses itens aqui você vai estar comprando o último hoje, que no caso é a Coroa, se eu não me engano. Creio eu que eu acho que é a Coroa, deixa eu ver que é assim, sim, é a Coroa, velho. Vamos estar comprando ela aqui por último, tá? E simplesmente, na segunda-feira, os três itens vão acabar virando limited, tá? Se acontecer de não virar limited, galera, sinto lhe informar, mas realmente, esse evento aqui, esses itens limited aqui, que tá escrito limited, era pra você apenas comprar esses itens no horário certo. Se não, mano, meu Deus do céu, velho. Mas eu tenho a esperança, tá, galera, que esses itens ainda vão virar limited. Mano, pelo amor de Deus, Roblox, por favor, faz esses itens virarem limited, mano. Pelo menos, tá, galera, se você gastou Robux com a máscara e com a Coroa, eles são itens bem legais. Mas já a Luva, eu nem sei, mano, a Luva parece ser muito, muito ruim mesmo, velho. Eu, sinceramente, não gostei muito desse item. Mas, velho, um negócio bem bacana, bem show de bola mesmo. Vocês podem ver umas combinações aqui que existem, beleza? A Coroa até que dá pra fazer umas combinações massas, tá? A máscara também, tá? Então, se não virar limited, pelo menos você vai ter uns itens aí bem interessantes, bem show de bola mesmo, beleza? Galera, eu realmente não sei o que está acontecendo com esse evento do KSI, mas, simplesmente, eu não sei também como que o cara descobriu isso, tá? Olha só o que ele falou aqui no meu Twitter. Misteroy, olha esse bug. Eu tentei fazer o avatar do KSI, mas, quando eu coloquei essa calça, deu este bug. Vocês podem estar vendo na print que, basicamente, o avatar dele ficou sem uma perna, velho. Sim, isso daí mesmo. Você não ouviu errado. Sem uma perna. Como que faz isso, Misteroy? Tem como fazer, velho? Simplesmente, galera, se eu falar pra vocês que tem, sim, como fazer e está funcionando, vocês acreditam nisso, velho? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu preciso pra fazer esse bug. Muito simples, cara. Você precisa dessa badge aqui pra você ganhar essas roupas em exclusivo, beleza? Mano, muito simples de conseguir. Acho que você só precisa assistir o show até o final. Ou, de vez em quando, né? Quem sabe, você já não consegue entrar em um servidor que já está no finalzinho ali e GG pra você, beleza? Mas, simplesmente, vamos estar vindo aqui no avatar. O que a gente vai estar precisando, Misteroy? Muito simples, galera. Vamos estar vindo aqui. Vamos pegar o Roblox 2.0. Sim, exatamente, 15 Robux, beleza? Recomendo não gastar, beleza? Se você já tiver, faz esse bug que fica bem interessante. Se você não tiver os Robux, nem precisa fazer. Cara, pode se divertir, beleza? Mas, se você tiver, clica nele aqui, mano. Vamos estar equipando ele, beleza? Vamos estar deixando nosso avatar R6. Sim, exatamente. R6 aqui, padrão, beleza? Olha só, muito show de bola. Vamos estar vindo aqui em body, skin tone. E vamos estar pintando dessa cor aqui, beleza? Pintando dessa cor, o que a gente vai fazer, velho? Vamos estar vindo aqui em clothing. Vamos estar vindo aqui em shirts, beleza? O que a gente faz em shirts, velho? Muito simples, galera. Vamos estar pegando essa daqui, velho. Champion Boxer Top, beleza? Em pentes, a gente equipa. Se eu não me engano, acho que é essa primeira aqui, velho. Olha lá, já foi, velho. Olha só que negócio bizarro, velho. Eu não sei se funciona R15. Deixa eu ver se está funcionando R15. Não, R15 não funciona, mas R6 está funcionando, que é uma beleza, tá? Olha só que show de bola, beleza? E lembrando, você não pode colocar nenhuma face, nenhum cabelo. Que simplesmente, olha só, vou colocar o cabelo, por exemplo, dele. Já vai desbugar completamente e vai voltar ao normal, né? Meu Deus do céu, mas esse cabelo aí está uma beleza, velho. Mas vocês podem estar vendo que negócio bizarro, né, velho? E como que aquele cara descobriu isso? Isso daí que... Mano, o que mais me assusta, galera, é como que o cara descobriu isso. Isso daí é o que mais me assusta, velho. Pessoal, galera, entrei aqui no jogo e sim, velho, aqui não funciona o bug, beleza? Vocês podem estar vendo aí. Fica normalzinho, bonitinho, cheirosinho, beleza? É, simplesmente isso daí deve ser algum bug visual que está acontecendo no catálogo, tá? O que eu recomendo você estar fazendo, velho? Salva, salva, mano. Salva, tipo, vai lá no seu avatar, salva essa customização aqui. Quem sabe, né, você ainda não consegue ficar com esse bug, velho? Porque sim, galera. Esses bugs, geralmente, quando você salva o preset, às vezes em quando demora muito tempo para sair do seu perfil. Então, você pode simplesmente aparecer só com uma perna no seu perfil por um bom tempo, beleza? Mas tá aí, velho. Vocês podem ver que não funciona em jogo. Não funciona também no ESC, tá? Sim, exatamente. No ESC não aparece o skin sem perna. Basicamente, é só no seu perfil. E se a pessoa estiver vendo você em 3D, sim, exatamente. Se você for ver em 2D, ele volta ao normal, tá? Então, mano, é um bug muito, mas muito específico que está ainda funcionando. Isso daí que eu achei mais bizarro, tá? Não me pergunte como que a pessoa descobriu isso, tá? Porque eu acho que ele estava tentando fazer um avatar do QSI e simplesmente acabou fazendo esse negócio aqui e criou esse, mano. Que negócio bizarro, velho. O bicho, mano, é cada bug que existe no Roblox, velho. Tem até uns bugs aí de antro, sim, exatamente. Os antro também, geralmente, tem muitos bugs, velho. Por exemplo, lá, né? A cor Blox de graça, sim. Até hoje eu acho que funciona. Você pode ir lá fazer aquele negócio que você vai ficar todo bugado no seu avatar. Um negócio muito, mas muito bizarro mesmo, tá? Que pena que esse bug aqui não funciona com main face nem um outro item, velho. Senão ia ser muito, mas muito bom mesmo, velho. Mas vocês podem estar vendo aí. No jogo fica normal. Mas no seu avatar, se alguém estiver vendo 3D, vai ficar sem uma perna, né? É muito, mas muito broken mesmo. Mas, enfim, galera. No entanto, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Vocês acham que esses itens vão virar limited? Vocês acham que não vai? Vocês acham que eu gastei Robux à toa? Vocês acham que você gastou Robux à toa? Você tá louco, mano? Vamos ver, velho. O que vai acontecer? Tomara que segunda-feira vire todos os limiteds de uma vez só, velho. E lembrando, pra vender limited, você precisa de prêmio. Sim, exatamente. Eu vi muita gente falando assim. Mister, eu não tenho prêmio. Será que tem como eu vender limited? Não, cara. Você precisa de prêmio no Roblox pra estar conseguindo vender, beleza? Só lembrando, tá, galera? Que hoje, das 1 até as 2 da tarde, velho, vai ter o novo item limited do KSI. Sim, exatamente. Você pode estar lá no catálogo pegando ele, beleza? Não precisa necessariamente entrar no jogo. E é isso, velho. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri